Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu, querido ouvinte do programa Oração da Manhã, você que sintoniza o nosso programa, aqui diretamente do nosso canal do YouTube, você também que nos ouve e reza conosco, através de diversas emissoras de rádio, especialmente aqui de Formosa, a Rádio Imaculada. Você que toma café rezando conosco, você que liga o programa Oração da Manhã, antes de levantar, para preparar o seu espírito para o combate. Você que vai para o trabalho também na nossa companhia. Você aqui do Brasil, da nossa diocese de Formosa. Você de outros países brasileiros, que estão lutando aí fora para o bem da sua família, e que ouve o nosso programa. Muito obrigado por estarmos juntos. Nossas queridas comunidades de católicos aí nos Estados Unidos, que compartilham o nosso programa. Deus abençoa ricamente vocês. O nosso programa, ele é simples e humilde. Há praticamente 17 anos, é sempre o mesmo estilo. Esta conversa com Deus e com você, que precisa cada vez mais estar cheio de Deus. Quero que você também compartilhe o nosso programa. Aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreva, assine, ative o sino de notificação, e compartilhe com as outras pessoas nos seus grupos. Os que estão no nosso grupo, no canal do WhatsApp, fica tão fácil você partilhar, compartilhar o nosso programa. É uma maneira também de evangelizar. Muitas pessoas não têm nenhum programa católico de acesso. O nosso programa é muito simples. Ele é para todas as pessoas que amam a Igreja, que ama Jesus, a Eucaristia, Nossa Senhora, o Papa, que ama os pobres, os que precisam de Deus. No dia de hoje, nós lembramos São João XXIII, o chamado Papa Bom, que deixou o patriarcado de Veneza para assumir o pontificado na Igreja em sucessão ao saudoso Papa Pio XII. O Papa João XXIII, que é santo, ele sempre evangelizava com seu bom humor, com suas piadas sadias, com sua alegria. E nós também precisamos pedir essa graça de evangelizar com alegria. A obra de Maria tem esta prerrogativa, evangelizar de todas as formas com alegria. E é verdade, nós não podemos evangelizar com o rosto triste, com o coração triste. A evangelização precisa ser acompanhada da alegria. O bom católico procura fazer as coisas de Deus com alegria, procura educar os filhos, viver bem o seu casamento, viver bem o seu trabalho na empresa, ou como funcionário público, sempre com alegria. Porque a alegria, ela é também uma forma de evangelização. E nós estamos no mês de outubro, mês missionário, mês do Santo Rosário. E precisamos lembrar, o meu batismo me coloca na estrada da evangelização. conversando com o Frade Capuchinho, piedoso, e depois ele me passando uma mensagem, eu gostei muito de uma frase dele que eu quero aprofundá-la aqui com você que me ouve. O mundo tem o direito de ouvir e eu tenho o dever de contar. Achei linda esta frase. Repito, o mundo tem o direito de ouvir e eu tenho o direito de contar. Ouvir o quê? A grande notícia. Cristo nos salvou. Cristo morreu por mim, morreu por você. Cristo morreu assumindo as nossas dores. Deus que desce da sua condição divina para assumir a nossa condição humana. Veja que bonito. Cristo é homem e Deus. E na sua dimensão humana, nosso Senhor foi solidário conosco. Por isso, meu querido ouvinte, não reclame por causa dos sofrimentos. Não maldiga a Deus, melhor, dizendo que Deus não está do seu lado porque Ele te deixa sofrer. Vamos aprender a viver essa graça de nosso Senhor na nossa vida, no meio das nossas dores. O mundo tem o direito de ouvir isso, de ouvir o nosso testemunho, de assistir o nosso testemunho de paciência com as dores e sofrimentos. O mundo tem esse direito. E nós, como pessoas convertidas, talvez ainda no caminho da libertação, nós temos o dever de contar para os pagãos as coisas santas, as belezas que Deus realiza na nossa vida. Você vai concordar comigo sobre isso. Nós precisamos contar, contar para o mundo as maravilhas, as miráveis de Deus, as maravilhas de Deus na nossa vida. Pois, uma vida sem esse horizonte de Jesus na nossa vida não tem sentido. Preste atenção nisso, não tem sentido. se você for analisar a sua vida desde a sua concepção até o dia de hoje, a vida é uma coisa muito insoça, uma coisa estranha, se não tiver essa dimensão sobrenatural. Eu fico pensando como deve ser difícil uma pessoa ser materialista, ser ateia. Como deve ser difícil para você que está afastado da igreja, que está sem a confissão, sem a comunhão, sem a oração, mas você está ouvindo esse programa. Deixa eu te dizer uma coisa. É muito difícil viver fora da igreja. Você não está na igreja por causa de bispo, do papa, nem do padre. Você está na igreja por causa do altar, por causa de Cristo. porque o seu batismo te colocou em conexão com o altar. Quem é batizado precisa realmente ouvir a palavra e precisa receber também os sacramentos da igreja. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. Essa é a força que o católico tem. E você que está longe, anos e anos, sem assistir à missa, sem receber o sacramento da confissão, sem escutar a palavra, sem contemplar o altar, sem visitar o Santíssimo Sacramento. Eu sei que muitos de vocês escutam o programa Oração da Manhã, isso é uma bênção de Deus, eu sou muito feliz por isso, mas vocês ainda não tiveram aquela coragem de sair do casulo. Você precisa sair desse casulo, desse aprisionamento, dessa bobagem que está no seu coração de pensar ah, Deus não foi justo comigo, porque eu tive essa perda humana, essa perda material. Isso não é nada, meu prezado e amado ouvinte, nada, isso não é nada para nós. A nossa vida, ela ganha sentido através da cruz. Para vocês que estão nos assistindo pelo rádio, não vê aqui a imagem, mas você pode depois ir lá para o YouTube e assistir. O crucifixo é o sinal eloquente da nossa vida. Quem tem Jesus no coração tem tudo. Olhando para a cruz, para o mistério da cruz, nós vamos entender o sentido da nossa vida. Só o mistério da cruz é capaz de nos dar sentido. Você também pode fazer a sua referência à cruz de Cristo. Jesus morreu por ti. A cruz é a mensagem que o mundo tem o direito de ouvir. Eu e você, batizados, temos o dever de contar que através desse suplício, através desse absurdo, a vida ganhou um outro corolário, um outro sentido. não tem para onde fugir. Aquilo que Santa Teresinha ensina para nós é verdade. A vida é marcada pelo amor e pela dor, amor e sofrimento. Eu sei que você que está me ouvindo pode estar passando por um duro sofrimento, uma provação medonha na sua vida. E nessa manhã eu quero dizer para você, tudo tem um sentido. Acolhe a dor, acolhe com paciência, não murmure, acolha, fala para Jesus, Senhor, eu acolho contigo essa dor e una a minha dor à dor da sua paixão, porque a paixão de Cristo continua. Jesus continua a morrer por você. Ele continua dando o sangue por você. E a gente não pode esquecer disso. Vamos pensar nisso hoje. É preciso fazer essa experiência e contá-la para os outros. É tão bonito isso. Enquanto isso, a gente vai vivendo as tribulâncias desse mundo e aguardando o dia feliz da nossa volta definitiva para o Senhor. Vamos escutar um versículo da Bíblia. A liturgia desta sexta-feira traz para nós Gálatas 3, 7 a 14. Bonita esta carta de São Paulo. Maravilhosa. E lá no versículo 14, São Paulo diz assim, Assim, a bênção de Abraão se estende aos pagãos em Cristo Jesus e pela fé recebemos a promessa do Espírito. Esse versículo ele responde a tudo isso que nós meditamos. A verdade que alimenta o coração do cristão. Alimenta de maneira tão forte que os cristãos quando são martirizados eles acolhem a dor numa alegria que toca o coração de quem assiste. É a bênção. Abraão é nosso pai comum na fé. Abraão é aquela pessoa escolhida por Deus para fazer uma linhagem humana que é o povo de Israel para através de Israel o povo hebreu do Antigo Testamento o mundo conhecer a salvação definitiva pelo derramamento do sangue de Cristo. Cristo veio para nos salvar totalmente. E esta fé que nós recebemos no batismo quando o nosso papai e a nossa mamãe foi nos levar na pia batismal o sacerdote perguntou o que pedes a igreja para esta criança? A fé aqueles que são batizados adultos também respondem isso. E o que a fé nos dá? O cumprimento da promessa no Espírito Santo. Guardemos esta santa verdade no nosso coração. Vamos orar. Pai de amor Deus de bondade nós nos curvamos diante do teu mistério e te pedimos Senhor pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida cuja festa terminamos hoje a novena melhor e pela intercessão também de São João XXIII abençoa Senhor nossas vidas de nossos projetos toca o nosso coração com o ardor da vitória do ressuscitado. Senhor fica conosco abençoa os doentes e os que sofrem e enche-nos com a luz da paz que nos dá sentido de viver e lutar nesta vida pelos direitos de ti Senhor na nossa vida e na vida dos outros e pela nossa cura amém. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão de São João XXIII e da Virgem Maria abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo abençoada sexta-feira para você e os seus não esqueça de fazer uma penitência um sacrifício pela sua santificação e pela santificação dos outros até amanhã se Deus quiser e à noite às 21 horas aqui no canal a gente reza junto a oração da noite fique em paz Amém 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 Legenda Adriana Zanotto